O teu cabelo O teu cabelo não nega a mulata Porque é mulata da flor Mas como a flor não pega a mulata Mulata eu quero o teu amor Quem te inventou o teu pantalão Teve uma consagração A lua te beijando fez careta Porque mulata tu não é deste planeta O teu cabelo não nega a mulata Porque é mulata da flor Mas como a flor não pega a mulata Mulata eu quero o teu amor Ei! Você aí me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei! Você aí me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ver a grande confusão Eu vou fazer, pretendo até cair Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá o dinheiro aí Ei! Você aí me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei! Você aí me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Pois a videira, porque estás tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canélia que caiu do galho Tão dois suspiros e depois morreu Foi a canélia que caiu do galho Tão dois suspiros e depois morreu Vem, tia direita Vem, meu amor Não fique triste Que esse mundo é todo teu Tu és muito mais bonita Que essa canélia que morreu Não fique triste Que esse mundo é todo teu Tu és muito mais bonita Que essa canélia que morreu Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Dá a churpeca Dá a churpeca Dá a churpeca Tu bebê não chora Mamãe eu quero Mamãe é fértil, mamãe é fértil, mamãe é fértil. Mamãe é fértil, mamãe é fértil, mamãe é fértil. Mamãe é fértil, mamãe é fértil. Mamãe é fértil, mamãe é fértil, mamãe é fértil. 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 Mamãe é fértil, mamãe é fértil.